Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Terraria Estamos aqui no episódio 2 E como eu tinha dito no último vídeo pra vocês Eu ia ajeitar a nossa casa aqui O começo da nossa casa, né? Eu estou aqui com o Jack Opa, e aí? E vamos matar primeiro esses indigos que estão enchendo a merda do saco Opa, que barulheiro do caramba E nós vamos começar a tentar construir aqui Começar a tentar construir a nossa casa A casa dos NPCs, né? Consegui pegar uma estrelinha aqui É quando a gente está aqui embaixo, mano Morreu Morreu Você matou, cara Não, eu matei ela, cara Caraca Vamos continuar aqui pegando a madeira Porque nessa parte não vamos... Ah, outra estrela aqui, ó Já tem estrela? Não, pode pegar tudo Vai pegando Joga tudo no baú lá, que a gente vai precisar dessas estrelas Tem que ficar estrela no mapa inteiro, cara Eu quero te matar um zumbi aqui, rapidão E nós também temos que pegar um baú que a gente esqueceu de pegar no último vídeo também Achei um baú lá pra baixo também, tá? Achou As minas lá eu achei um baú lá pra baixo Eita Eita Poeira Olha aqui o bloco de terra aqui que eu vou precisar dele Mostra a linha aqui, marota A gente ganha mais algum... ih, estão fugindo, ué? Está aí ficando Didi, quando fica Didi eles metem o pé Se bater no bicho, que bicho meteu o pé, tá ligado? Não é, é porque está Didi Faz ideia Vou pegar aqui, fazer aquela limpeza aqui E eu vou tentar construir aqui as casinhas dos NPCs Fazer umas portas Mas primeiro eu vou lá pegar aquele baú que o Jack Funkin achou Está lá embaixo, cara Não, beleza No canto que eu estava fazendo a mineração Essa aqui é uma de oito porta Vou descer aqui, olha Vai descer aqui A gente vai lá embaixo para aquele baú O guia está preso até ele até agora, velho Ele fica ali mesmo para não ficar cagando os bagulho que a gente está fazendo, né? Depois de a gente criar a casinha dele lá em cima Ah, está aqui embaixo o baú Já achei É isso aí Ele não pegou Vou poder mostrar no vídeo para vocês Ah, pegamos Achamos o guarda-chuva 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 é legal para explorar as igrejas de bagulho Já quebra o vaso? Quebra tudo Quebra tudo Seja o Kratos Odeia cerâmica Odeia cerâmicas Odeia cerâmicas Deixa eu dar um pulo aí então Deixa eu dar um pulo aí então Deixa eu dar um pulo aí Caraca É para evitar dano de queda E ele também é uma arma Dá para ver aí, né? Vamos capinar Aqui, olha Tem um baú aqui dentro Arma, Jack Não estou mudando de queda não, filho Aqui, olha Tem um bagulho aqui, espera aí Tem baú aí também? Ah não É um vaso Um vasinho Aqui, olha Ah, legal Tomei a poção Cara, isso é muito ruim, velho Vou tirar essa poção do inventário, cara Cara, eu botei ela Eu botei ela Eu botei ela no meu último slot Então, porra Estão me dando o que, irmão? Caraca, achei uma área que tem Três slime Olha Olha As arabatana Peguei mais um baú Ah Será que a gente está aqui, velho? Opa, achei um trilho Matando esse slime A gente está em escada aqui Porra, ele me tirou doze de vida Numa porrada só Entendi Ah Cai na água Ah Sinto muito Mas vou ter que voltar Baixou um trilho Ah, legal Eu não consigo ver nada E eu não consigo fazer nada Vou falecer aqui Ah, beleza Cheguei Não consigo usar a posição Espera aí que eu vou subir Ah Morri Como assim, velho? Ah, caí na água Aí eu não consegui Não estava conseguindo usar a posição E não estou vendo nada Vou orri Consegue voltar para cá? Não Como aí? Eu creio Que eu perdi um monte de moedas lá Já a gente avisando O que? A maior onda andar de carrinho Eita, caramba Desce aí Esse ingritinho tá engraçadão Bom, eu morri aqui pra cima de cá Só que tinha água pra caramba Não, tô morrendo em cima não Tô te vendo tua morte É, é isso aí Ai Tá sendo profissional de slimes Mano, e eu com o CC do carrinho? Slime de novo Puta, agora tá escuro pra caramba Não tô vendo uma palha É, e agora eu com o CC do carrinho? O CC do carrinho botou que sai Tá droppando lá de cima Cuidado Mano, esse lugar aqui tá meio ruim de viver as paradas É, tu que botar a tocha É, tu não consegue botar a tocha também É, tu não consegue botar a tocha no ponto de fundo É, velho Tu pega o carrinho de trigo e eu não sei fazer as paradas com o carrinho Eu não sei sair do carrinho Eu acho que, vê se vai Ou pula, sei lá Ah, tá Já consegui sair Fui trollado pelo jogo Fui descendo um lado Aí No lado que eu desci não tinha nada Sendo que Eu já tinha descido por ali antes Aí eu apertei pro lado Ele passou pelo lugar Onde ele podia cair seguro E foi direto Ué, velho Ué, velho Ué, velho Aqui não tá fazendo lápis demais, não? Mata o bicho aí pra mim, cara Pô, lembrei É o R Bola que tem uma parada aqui na frente muito boa Pô, falei que a gente ia constecar de um NPC Venha pegar um baú E achei uma parada muito boa Não tem como nadar nesse jogo, não, mano? Ou a gente só afunda igual a pedra? Só afunda igual a pedra Isso é meio foda, né? Mãe, beleza Estocada Estocada E pra tu pular, tu tem que chegar no fundo É mesmo do lado, mano Tá tudo beleza Agora tu consegue botar a tocha no plano de fundo Ó, clica com... Ai, consegui Deixa eu pegar a tocha aqui na mão Nossa, tá vindo vermelho junto com o slime Na mãe deles Mais a gangue Que isso, cara? Olha, olha a vermelha Agua-viva e o caralho Deixa eu dar água-viva e o tio constar não, hein? Ah, ela foi direto em tudo, tá? Ó, pavido Fique à vontade Quebra esse cristal de coração aí E come ele Como é que quebra isso? É na base da picareta mesmo? Na picareta, quebra aí Arrasta corações Aí, tu pode comer ele agora Comeu? Comer ele? É, come ele E como é que faz isso? Pega ele na mão e eu clico com a direita Conseguiu? Aí 70 anos depois eu consegui fazer alguma coisa Repara que tu ganhou um coraçãozinho a mais nesse ano Sim Eita Tá, como é que a gente vai conseguir fazer a parada dos NPC aí? Tá, eu só deixei só escolher esse buraco aqui embaixo aqui Aqui eu encontrei uma pá Oi? Eu encontrei alguma coisa interessante Eu achei uma pá, provavelmente Eu achei uma pá, provavelmente Eu achei uma pá, provavelmente Não vejo nada Peraí, peraí, peraí Caralho, onde é que tu tá? Quero saber como é que a gente vai voltar lá pra cima depois Tem poção de lembrança pro tio? Tem Tem duas Só tomar ela e pronto Volta pra casa Vou pegar isso daqui Broco de pedra Vou voltar aí Aê Bom Agora vamos construir a cadena do NPC Vou botar uns bagulhinhos no baú aqui Tá, vou construir aqui Tá, vou fazer uns negócio aí Que eu vou largar coisa aqui Tá, não dá pra colocar a porta de dedo Deixa eu fazer uma Achei corda Beleza Segundo Corpo de Corpo de Moro Sabe Corpo de Sabe Corpo de Corpo de Corpo de Corte Eu vou deixar tudo aqui nesse segundo baú Traz elas ai pra mim que eu vou precisar delas Levando aqui Que saco de rosto porra Oi? Ficheitado da porra Muito A lanterna que eu queria fazer Aqui . 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 Oi Aqui dentro O baú Deixa eu ver se aqui é um alojamento adequado É mesmo Agora vou falar o seguinte Jack, vamos lá, vamos sumir daqui para o bicho aparecer, para o guide subir Boa noite né Ah não, pode sair, tá ligado Tem uma pra já, tem uma Isso, guardando isso É assim mesmo, pode ver Porque a gente consegue o negócio que a gente quer Eu não sei se esses outros dropam bandeira Já matei uma pancada desses bichos nunca vai Agora vão sair dali Mais os outros, deixa eu fechar essa porta aqui Já foi, já foi, já foi Vai, repara só O guide agora tá lá em cima Ele saiu lá do buraco e veio pra cá O pastelão do caralho Filha da puta Por que tava abrindo a porta pros bichos Agora Vou criar um negócio aqui Aqui ó Você viu Ele tinha entrado aqui e saiu Ele tinha entrado aqui e saiu Bota um bloco, é só que tu colocar um bloco lá fora Por que que? Porque aí ele não Abriu terra, abriu tudo aqui Vou botar um bloco aqui ó Ah, o bicho não vai deixar eu colocar Ele não abre a porta Ele não consegue sair Os bichos não conseguem entrar Tá bem, hein Sancho Aí Uau E o Hermopeles está funcionando e agora vou construir uma outra casa igual aquela ali só que aqui e vai subir um negócio aqui que interessante tu puder ir matando esse bicho ele também agradeço velho a criatura viu o pior hora para a gente escolher para construir essas coisas a gente pode na caverna mano e vai montar monta um teto aí mano para a gente ir crescendo o negócio eu vou fazer um arco para tu cara depois te dá metade da semente flat aqui mas eu não consigo usar esse arco não tem uma parada chamada régua não tem um negócio que tu consegue fazer o certinho e aí que eu vou bater monte aqui demônio parece que ela ficou menor tu ligado ai é onze porra é onze cara a gente está amanhecendo é uma picaretada o cara é morto pelo meu bloomerangue a raça que ele vai ficar um e aí tem muita morning Aguarde, aguarde, já falei é limpo, só vamos livrar desse voador aqui, tome, encurralado Aguarde pela Thermópolis, nossa, ele me trollou aqui fudidamente Ae, pode dar se quiser cara, vou enfrentar esses, delírio do mal Ih, o bichão todo esse A gente tem que botar uma parada pra gente não ter que dar essa volta gigante aqui Ah, eu vou criar uma casa ali, uma casa ali, e essa casa aqui eu vou replicar do do de lá, então vai ter como subir dos dois lados, entendeu? Tô batendo o Jack Ué? Tô batendo o Jack Eu vou pegar esse aqui, duas mesas Com o tempo a gente vai decorando melhor cara, isso aqui é só pro NPC vim Então não precisa a gente num... É que a gente precisa muito de NPC cara, pra comprar os itens É pra isso que serve aquele ouro, tá ligado? Tá o Jack matando slime Mal Foi? Matar as criaturas do mal Sim Aí, pronto Aí agora eu vou quebrar aqui A gente só vai terminar essa construção aqui pessoal, aí eu vou finalizar o vídeo já por aqui Já era pra ter feito isso desde o começo, só que a gente foi pegar aqueles dois baús né Chegou? Consegui pegar os outros dois baús? Não vi Eu tava morrendo Peguei um baú só, o outro lá e não tá lá Entendi Aqui tem um fonte mesmo Ah, o Edmund o comerciante chegou lá Quinze É o cara que eu quero véi Vem cá Vem cá, vou te mostrar pessoal Por que eu quero esse cara Vou colher madeira aqui Clica nele Vou botar loja Tá vendo isso aqui ó Porquinho Eu giro o porco Eu giro o porco Eu giro o porco Ele vende corda, xuriquen Tá vendendo o paio da floresta, mas custa caro pra caraca Ele tem que comprar esse aqui também Pra fazer pegar os vermes Voador, maluco Eu não quero vender não Estou sendo atacado por um peixe voador Que tá vendendo um de dano É que tá chovendo Morra peixe Demoníaco É, vamos ter que Eu pensei que a gente ia ter que Fazer mais Madeira Mas a gente não vai precisar não É E aí E aí Já que se ganhei Aqui também Oi Cai raio aqui também Não tem bicho amarelo andando aqui, mano. Ah, é, os patinhos, pô. Porra, mas esse é pato? Pera aí, caralho. Não, isso não é um pato, isso é um peixe de ouro, quer ver? É o peixe torado. Ah, tá. Acabei de pegar. Tem dois aqui andando aqui, na moral. Cadê, 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 cadê? Entra no time vermelho. Entra aí que eu preciso te ver. Eu quero pegar esses bicho pra mim. Tem dois, eles aqui. Pegado, pegado, pegado. Vai pegando madeira aí, cara, que eu vou precisar. Tô quase terminando a casa ali. Ok. Já tá na armada de roca. Eu tenho 192 madeira, cara. Não, tá bom, tá bom, eu tenho 300 aqui ainda. Não é o suficiente. Deixa eu dar uma olhada aqui pra frente. Eu tô indo pra ele já. Pera aí, você consegue fazer porta, velho? Hum? Porta. Que que tem? Consegue fazer? Não sei. Nunca craftei nada. Vamos aprender a craftar agora. Ali na... Esse cara que tá subindo, ó. Ali na casa desse cara aqui, ó. Do guide, tem uma mesa de trabalho. aí tu consegue fazer as coisas nela. Ah, é só tu parar na frente dela e apertar S, que aí tu consegue fazer. Aí, tem mais dois peixinhos aqui, mano. Aqui nem entraram aqui, ó. Não, não tô tranquilo. Caraca, com a nossa porta aqui olhando. O ventado tá uma bagunça, velho. Fazer porta? Eu consigo fazer martel de madeira, fazer espada, grevas e óculos de proteção. Pra que óculos de proteção? Ah, tem como subir mais aqui, é. Interessante. Ah, tem. Tem, né? Ah, quantas portas eu preciso? Cara, eu acho que não precisa de porta mesmo, não. Ah, faço tudo aqui. Caraca. Cara, tem outro guarda-chuva aqui. Tem um slime gigante com guarda-chuva aqui. Mata ela, é porque já tá chovendo. Caraca, ela matou o peixinho. Que filha da puta. Ih, chegou um cara aqui, mano. Eu vi. Caraca, o pó tá quebrando aqui, ó. Olha aqui o guarda-chuva um bolado aqui. Eu acho que não consigo pegar essa porra, não. Ah, não, tá subindo. Chega aí, meu filho. Vambora. Deixa essa porta fechada. Fecha a porta, mano. Meu Deus. Finalizar só aquela casa lá, Jack. E vou muito mais ao vídeo, velho. Ptzinho, belezinho. Preciso botar aqui. A cadeira. Nossa, precisa de porta. Calma aí, calma aí, calma aí. Aquele é o castilho viajante? É o castilho viajante. Chega aqui, deu bala no bicho caramba. Não, esse aqui é um viajante que ele vai e volta toda hora. É, mas ele parou na nossa porta, esse puto. Toma essa porta aí. Pior que a gente não tem dinheiro, tá ligado? Com o próprio salão dessa mão biônica aqui. Mão biônica. Eu tenho uma arrumadinha de prata aqui, mano. Ah, é ouro, velho. Caraca, eu equipei o óculos de proteção. Eu fiz um óculos de proteção pra mim, rapaz. Olha a minha cara. Ficou maneiro. Fala, falei que ia ligar, velho. Mas se é pra quê? Se der, tá fazendo. Falei pra chico quentinho. Vou usar uma na casa, velho. Caraca, tá chegando pra caraca. Ah! Ele troca um capacete. Entendi, entendi. Tem troca, esse aqui tem como colocar ele como item visual, tá ligado? Eu botei o meu como item visual. Melhor, né? Porque... É, eu... Não perca o meu visual de homem cacto Aqui a gente tem pra fazer... Cerca de madeira Calmo de madeira Construir essa casinha aqui e volta É, não tem muita coisa pra gente montar aqui não né Deixa eu fazer essa porra aqui Isso aqui é interessante Não tá nem chovendo né O mundo tá caindo lá fora Olha, eu tenho 224 de madeira E aí? Acabei de acabar, as minhas madeiras estão quase acabando Tenho que pegar mais daqui a pouco Calma aqui pô, tenho mais aqui Não, as minhas madeiras vão dar Taca pra lá, tu faz o que tu quiser aí Aí beleza A enfermeira, pronto Chegou já? Cadê? É, ela tá do outro lado Ali, tá chegando aqui ó Pô, o peixinho conseguiu entrar mano Deixa eu desligar a régua, senão fica melhor agora Olha só ela aí ó, bonita assim Tu clica nela e bota pra curar Ela se tu tiver com dano ela te cura por uma certa quantidade de dinha Show? É isso galera Vou finalizando o vídeo por aqui Como prometido eu construí as casinhas dos NPCs Depois eu vou trilhar a escadinha pra cá É isso galera, valeu, falou, até a próxima Tchau